Olá, no ar mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer se manifestou pelas redes sociais sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco do PSOL e do motorista Anderson Pedro Gomes. Os dois foram mortos a tiros na noite de ontem no Rio de Janeiro. O presidente qualificou o ato como de extrema covardia, prestou solidariedade à família e amigos e afirmou que acompanha a apuração dos fatos para a punição dos autores do crime. Michel Temer também informou que pediu ao ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, para colocar a Polícia Federal à disposição para ajudar nas investigações. O presidente enfatizou que esse crime contra a vereadora e o motorista não ficará impune. Marielle Franco nasceu e foi criada no Complexo da Maré, uma das regiões mais violentas do Rio de Janeiro. Ela era socióloga, com mestrado em administração pública e atuava na defesa dos direitos humanos. Marielle foi a quinta vereadora mais votada nas eleições municipais de 2016. E agora há pouco, o presidente Michel Temer anunciou a retomada das obras do BRT de Goiânia. A estimativa é de que a obra de mobilidade urbana beneficie diretamente 120 mil pessoas na capital de Goiás e na região metropolitana. O investimento total chega a 270 milhões de reais. O presidente Michel Temer destacou que a obra garante dignidade e assegura um direito previsto na Constituição. É uma gratíssima satisfação celebrar com todos os senhores e as senhoras esta retomada das obras do BRT de Goiânia, que eu verifiquei ao longo do tempo e verifico agora pelas palavras ditas, que é uma obra desejada, ansiada, buscada, pleiteada há muito tempo por Goiânia. O que mais o pai, a mãe de família quer é um deslocamento ágil, um deslocamento rápido. Isso está muito ligado à ideia, é interessante a ideia constitucional da dignidade da pessoa humana. As coisas indignas são falta de emprego, nós estamos combatendo o desemprego, serão deslocamentos muito longos. Vejam que quando surgiram movimentos pela mobilidade urbana, não é, Baldi? Em 2013, 2014, foi porque é interessante as pessoas conseguiram adquirir seu carro, mas ao adquirir seu carro, entram no trânsito nas grandes cidades e levam duas, três horas para chegar ao trabalho de igual maneira para voltar para casa, ou seja, algo indigno. O BRT, de alguma maneira, traz a ideia dessa dignidade de locomoção, digamos assim. A pessoa chega mais cedo em casa ou chega mais cedo no trabalho. E termina hoje o prazo para inscrição no FIES Seleção. Segundo o Ministério da Educação, a prorrogação do prazo para esta quinta-feira foi para preservar os interesses dos estudantes pré-selecionados em chamada única e que estiveram classificados em lista de espera. No total, são 80 mil vagas a juros zero, destinadas neste primeiro semestre aos estudantes que comprovarem a renda per capita mensal familiar de até três salários mínimos. O período de divulgação dos resultados da pré-seleção na modalidade PFS começa amanhã, 16 de março. E ainda falando em educação, uma maneira de conseguir o Certificado de Conclusão do Ensino Fundamental ou do Ensino Médio é o INSEJA, o Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos. E o Ministério da Educação anunciou novidades para as provas de 2018. A expectativa é que em 2018 o INSEJA supere o número de inscritos do ano passado, que registrou mais de um milhão e meio de participantes em todo o Brasil. Com o exame, é possível obter a certificação de conclusão do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. O INSEJA tem uma importância social muito grande, porque ele permite que as pessoas que perderam a oportunidade de realizar a educação na idade certa, voltem ao sistema ou ingressem no mundo do trabalho com uma certificação de nível, tanto fundamental como nível médio. O significado social é esse resgate, é essa perspectiva de ampliação da cidadania. Uma novidade do INSEJA para este ano é quanto às faltas dos participantes. Agora, a ausência no dia da prova deverá ser justificada. Gratuito, o INSEJA Nacional teve uma taxa de ausência de 60% em 2017. E para evitar prejuízos aos cofres públicos, o Ministério da Educação decidiu mudar. Vai ter que pagar a inscrição. Se ele quiser fazer o ano que vem de novo, obtendo a gratuidade, ele deverá ressarcir o INEP dos custos deste ano, onde ele se inscreveu. Nós gastamos toda a energia e a verba para providenciar impressão de provas, meio de transporte, correção e ele não compareceu. O INSEJA tem quatro provas objetivas e uma redação. No calendário deste ano, as provas serão em 5 de agosto para o INSEJA Nacional e 16 de setembro para quem mora fora do país. As edições direcionadas a adultos em penas privativas de liberdade e adolescentes sob medidas sócio-educativas serão realizadas em setembro. O ministro da Educação, Mendonça Filho, lembrou que agora a certificação é feita apenas pelo INSEJA e não mais pelo Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Colocou a necessidade de que a gente pudesse ter uma visão mais específica e focada naqueles que buscam a certificação de competências para jovens e adultos e assim temos hoje o INSEJA como uma oportunidade mais dirigida e adaptada às necessidades dos jovens e adultos nessa situação. As inscrições para o INSEJA Nacional devem ser feitas entre os dias 16 e 27 de abril pelo site que aparece aí na tela. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na página da NBR e na internet. Continue com a gente aqui na NBR, TV do Governo Federal. Tchau. Tchau.